Hoje finalizaremos o nosso estudo de Isaías, capítulo 8, e vamos ver qual é o tema que se encontra em Isaías 8, dos versos 16 ao 22. Você vai perceber o quanto o ser humano pode ir longe demais se ele rejeita a Deus. E eu me refiro aqui ao rei Acás e a muitos da tribo de Judá naquela época. Vou ler para vocês Isaías 8, 16 a 22, na nova versão internacional, que diz Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Nesses versos, Isaías diz que ele esperaria pelo Senhor, mesmo que o Senhor estivesse escondendo o rosto da descendência de Jacó, porque eles estavam em grande pecado e maldade, e que independente do povo, Isaías colocaria a sua esperança em Deus. E ele diz também que ele e os filhos que o Senhor deu a ele eram sinais em Israel. Você lembra que estudamos na semana que os nomes dos filhos de Isaías eram mensagens diretas de Deus para o povo. E do verso 19 ao 22, nós vemos um conselho muito importante de Isaías para que o povo, inclusive o rei Acás, deixasse de se envolver com o ocultismo e o espiritismo, porque eles estavam envolvidos com isso. Diz o texto, Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra, e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Aqui nós vemos Isaías advertindo ao povo de que se alguém continuasse, como no caso do rei Acás, incentivando-os a procurarem um médium, ou alguém que consultasse espíritos, ou fizesse encantamentos. Essas pessoas, ao invés de procurarem o ocultismo e o espiritismo, o verso 20 diz, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, ou seja, médiums, feiticeiros, encantadores, vocês jamais verão a luz. Então, aqui é mostrado por Isaías que o médium, o espiritismo, não estão de acordo com a palavra de Deus, a lei e aos mandamentos. Não estão de acordo com os escritos do Antigo Testamento, que era a Bíblia de Isaías. E ele também diz, ele profetiza, que se eles não dessem atenção a esse conselho e continuassem procurando o ocultismo, eles seriam amaldiçoados. Aflitos e famintos vagueariam, vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei, ou seja, Acás, que os induziu a fazer aquilo, e até Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Ou seja, Deus diz que eles seriam amaldiçoados se eles continuassem envolvidos com espiritismo, com feitiçaria, com qualquer prática ocultista. Quando estudamos a Bíblia, nós percebemos que Deus nunca aprovou que o seu povo fizesse uso dessas práticas. Eu sei que eu posso estar tendo agora um ouvinte amigo, sincero, que é espírita. E eu não estou aqui, querido irmão, para condenar você, muito pelo contrário. Eu não tenho dúvidas da sua fé, da sua sinceridade em buscar a Deus. Mas eu preciso adverti-lo que, de acordo com a Bíblia, qualquer prática espírita, qualquer prática que envolve consulta mortos, ela é uma abominação a Deus. Mesmo que no espiritismo existam pensamentos, ideias, conceitos muito bonitos, o problema é que a verdade está misturada com o erro. então Deus considerava a prática tão abominável que em Levítico 20 e 27 nós lemos o seguinte, os homens ou mulheres que entre vocês forem médiums ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados pois merecem a morte. Ou seja, aqueles que continuassem praticando a mediunidade e consultando espíritos e se fossem descobertos naquela sociedade teocrática eles eram executados. E por quê? Porque em Deuteronômio 18, 9 a 14 é dito que Deus abomina tais práticas. Se Deus abomina, o que isso indica para você e para mim? De acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, existe um conflito cósmico entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Então existem dois poderes antagônicos no universo. Se Deus abomina a consulta a mortos, é óbvio que aqueles espíritos que aparecem como se fossem pessoas mortas, eles são demônios que personificam, que imitam tom tom de voz, cheiro de perfume, escrita da pessoa que morreu. Se há dois poderes antagônicos, Cristo e seus anjos, e o diabo e seus anjos, e Deus abomina a consulta espíritos, é óbvio que o espiritismo não vem de Deus. Tem que vir, tem que se originar do outro poder antagônico a Deus. Naquele tempo, não existia apenas o espiritismo, existiam várias formas de ocultismo. De acordo com a Bíblia de estudo arqueológica, quando ela comenta algo sobre Deuteronômio 18, na literatura acadia é possível encontrar várias práticas de adivinhação. Então, na referida Bíblia tem um documento, um texto de magia assírio, datado de 900, entre 900 e 600 a.C. E o que que se encontra nesse texto? Nesse texto se encontra que eles praticavam a ex tispsia, isso é chamado agora é nisso, né? Extispsia. Mas era o que? Ler as entranhas de um animal. Eles praticavam a lecanomancia, que é observar padrões do óleo gotejado na água. E praticavam a oneiromancia, que era a interpretação dos sonhos. por exemplo, se o pingo de óleo vertido na água se dividisse em dois, o enfermo morreria ou o exército ser derrotado na batalha. Se a pessoa sonhasse com um cão rasgando sua roupa, ela estava à beira de um prejuízo financeiro. Um gato preto na casa de alguém era sinal de boa sorte. E os textos mágicos deste documento Acádio forneciam encantamentos praticáveis em certas situações, como por exemplo, para curar doenças do gado. Mas você percebe que Deus condena tanto o espiritismo quanto esse tipo de ritual, quanto a feitiçaria. E a coisa mais segura que você tem a fazer amigo ouvinte, amigo internauta, é você prestar atenção à mensagem de Eclesiastes capítulo nove, versos cinco, seis e dez. A Bíblia diz que os mortos estão inconscientes. Esse é mais um motivo para você crer que os espíritos do espiritismo são demônios, disfarçados de seres espirituais do bem ou disfarçados de pessoas mortas. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes nove, versos cinco, seis e dez. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, ou seja, eles não sentem amor, ódio e inveja. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, não pode se comunicar com os vivos por estar inconsciente e por não ter parte alguma do que acontece em nosso mundo. Versículo dez. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda sua força, pois na sepultura para onde você vai, seja, não é para o mundo espiritual, nem para o céu, nem para o inferno, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então a Bíblia é clara em dizer que a morte é um estado de inconsciência, tanto que Jesus compara a morte a um sono, em João 11, 11 a 14, assim como outros autores bíblicos, mas me referi especialmente a Cristo, a morte é um sono até o dia em que Cristo voltar e ressuscitar aqueles que morreram crendo nele e que aceitaram e firmaram-se em sua palavra. A única vida após a morte que vai existir será através da ressurreição. Por isso Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E em João 6, 40, ele diz que vai ressuscitar essa pessoa no último dia, que é a sua segunda vinda de acordo com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Aprofunde-se, amigo ouvinte, cada vez mais nessa doutrina para que você e eu não sejamos como o rei Acás e os judeus naquela época em que Isaías escreveu. Foram tão baixos no pecado, afastaram-se tanto de Deus que se envolveram com práticas ocultas. Que Deus ilumine a você, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.